Este telescópio, que se destaca como uma ferramenta revolucionária no século XXI para a cosmologia, não apenas nos proporcionou imagens nítidas do espaço além de nosso planeta, mas também nos permitiu explorar o cosmos em maior profundidade do que nunca. O James Webb foi projetado para observar a parte mais distante do cosmos, buscando estrelas e galáxias formadas momentos após o Big Bang. O estudo dessas estrelas tem o potencial de oferecer informações valiosas sobre a evolução de estrelas e planetas, contribuindo para aprimorar ou expandir a teoria do Big Bang. Ao explorar o universo com instrumentos científicos avançados, os cientistas descobriram e apresentaram conceitos como matéria escura, energia escura, expansão do universo, entre outros.